O SENAC, ele auxilia nessa parte, ele ajuda, ele incentiva as pessoas a seguirem a própria carreira. Você quer ter uma base, começa no SENAC. A base tem que ser ali. Eu acho que dali começa, porque você passa por todas as etapas no SENAC. E o SENAC é referência, né? Tipo, quem tem um curso no SENAC hoje, o certificado ganha muito ponto, né? O SENAC, além dele te ensinar a profissão, ele te dá uma injeção de ânimo, assim, porque você tem um projeto muito grande pela frente. E aí